Item 8, processo 48.547.68, 2016-13. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das disposições relacionadas ao faturamento das perdas técnicas no ramal de ligação de unidades consumidoras nos casos de medição externa. Diretor-relator, doutor Tiago Corrêa. A resolução número 258, de 2003, estabeleceu critérios e procedimentos a serem adotados por concessionárias ou permissionárias de distribuição de energia elétrica que optarem por instalação de equipamentos de medição eletromecânicos em local externo às unidades consumidoras. Entretanto, com o advento de pleitos por parte de algumas distribuidoras para a utilização de medidores eletrônicos para medição externa, o que implicou em novas formas de visualização das informações de consumo de energia elétrica, com a supressão da existência de mostrador de desgrandezas elétricas, surgiu a necessidade de aprimoramento da resolução 258, com vistas a abarcar essas inovações ao invés da publicação de resoluções autorizativas específicas para cada pedido de implantação nesse sistema de medição expediente que vinha sendo adotado pela ANEL. Nesse contexto, foi publicada a resolução normativa 292, de 2007, que estabeleceu alterações na resolução 258 e definiu novos critérios e procedimentos relativos à implantação de medição externa de sistema de medição centralizada ou de sistema encapsulado de medição. Posteriormente, as regras foram incorporadas na resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010. No entanto, a regulamentação sobre o tema não dispõe sobre as perdas técnicas ocorridas nos ramais de ligação quando tais instalações de sistemas de medições remotos externos. Em 28 de junho de 2016, foi publicada a portaria 4036, que aprovou a agenda regulatória da ANEL para o período de 16 e 18, contemplando a atividade 35, aprimorar a resolução normativa 414, as disposições relativas ao faturamento das perdas do ramal de ligação nos casos de medição externa. A superintendência de regulação do serviço de distribuição, SRD, fez a análise do assunto e apresentou a proposta de aprimoramento do regulamento por meio da nota técnica 153, de 2016, é o relatório. Procuradoria, já manifestou? O ajudo, em relação à fundamentação, a medição externa que é utilizada em unidades consumidoras do grupo B, tem como característica a mudança da localização do medidor pela distribuidora, que realiza a instalação do equipamento em postes ou outras estruturas de sua propriedade. Por ser uma opção da distribuidora, o regulamento determina que as sobras e os serviços necessários à instalação ou transferência dos equipamentos para medição externa devem ser executados sem ônus para o consumidor. E essa mudança do ponto de medição tem sido utilizada pelas distribuidoras nos combates às perdas não técnicas, bastante associadas ao furto de energia. Não obstante, os benefícios oferecidos pelas distribuidoras com a redução das perdas não técnicas, em última análise pelo próprio consumidor, quando esses benefícios são revertidos em favor da multidade tarifária, no referido sistema de medição, as perdas técnicas ocorridas no ramal de ligação são contabilizadas no medidor e assumidas pelo consumidor, uma vez que o medidor se encontra antes do ramal. De forma análoga aos custos de instalação e transferência, como a mudança do ponto de medição é prerrogativa da distribuidora, entende-se que as perdas técnicas devem ser ajustadas como se a medição fosse de forma convencional. Essa medida visa guardar isonomia quanto às perdas técnicas ocorridas nos ramais desses consumidores, com as perdas dos demais unidades consumidoras que possuem o medidor instalado ajusante do ramal de ligação. Para dar dimensão da representatividade do nível de perdas nos ramais de ligação, no sistema de medição convencional em que o ramal se encontra conectado ao poste, mais próximo à unidade consumidora, o percentual médio de perdas para a energia que circula no segmento foi calculado em 0,24% no segundo ciclo de revisões tarifárias e em 0,27% no terceiro. Contudo, em algumas configurações de medição externas, essas perdas podem chegar a valores que dá ordem de 1,5%, em face da maior extensão dos ramais. Então, diante dos argumentos expostos, que justificam a elaboração de procedimento para ajustar as perdas técnicas aos ramais associados à medição externa, foram avaliadas no formulário de análise de impacto regulatório duas alternativas. A primeira é de definir o montante de perdas por meio da aplicação do método de cálculo similar ao adotado pela NEO no cálculo de perda de distribuição, regulamentado no módulo 7 do PRODIST, o fluxo de potência, que é uma alternativa mais detalhada. A outra é definir o percentual de perdas a ser aplicado sobre a energia mensal medida das unidades consumidoras, considerando o cumprimento e a resistência do ramal de ligação, bem como a tensão de fornecimento, alternativa mais simples. Conforme é detalhado na avaliação do custo-benefício constante no referido do formulário, avalia-se que a primeira opção seria mais adequada por apresentar custos relativamente baixos, muito similares ao da segunda opção e com benefício de maior precisão na obtenção dos montantes de perdas de ramais. Aqui, na verdade, o custo é o custo de você incluir no sistema de medição a perda. Então, você vai poder fazer isso com base no cálculo daquele ramal ou com base no cálculo médio. Mas o método de cálculo também não é muito diferente. Você acaba olhando a quantidade de conexões, o comprimento, a resistência, se tem três fios, quatro fios e assim por diante. E, então, se opta pelo método mais detalhado, porque é aquele que melhor reflete o custo e dá também um sinal de eficiência para a distribuidora também optar por soluções que deixam a medição muito distante. Além da resolução normativa 414, a regulamentação proposta implica em alteração do procedimento de cálculo das perdas de distribuição, que é o regulamento, que é regulamentado no módulo 7 do PRODIST. Assim, aproveita-se essa alteração para também se propor mudanças com o intuito de esclarecer acerca das perdas ocorridas nos transformadores que atendem a unidades consumidoras em tensão primária, com equipamentos de medição instalados no secundário e de perdas em rede constante do plano de incorporação de redes particulares e que ainda não foram transferidas para a distribuidora. Como a distribuidora acrescenta na fatura do consumidor as perdas do transformador, esses equipamentos não devem ser considerados nos cálculos das perdas da distribuição. Atualmente, essa diretriz já consta do manual de instrução para o preenchimento de dados necessários ao cálculo de perda. Portanto, a exceção desse texto no módulo 7 visaria apenas explicitar esse atendimento. Nesse sentido, também seria inserido no sub-item 2.2.1, que visa deixar claro que as perdas na rede constante do plano de incorporação de redes particulares, ainda não transferidas para a distribuidora, não serão consideradas no cálculo de perdas, uma vez que o prazo para a incorporação dessas mesmas expirou em 31 de dezembro de 2015. Diante do exposto, considerando que consta o processo 48.500.0047.68, de 2016, de registro 13, voto por instaurar audiência pública com duração de 60 dias. Aqui a gente não precisa da pressa e também por conta do final do ano a gente pode dar um prazo maior. na modalidade de intercâmbio documental, convistas a obter subsídios e informações adicionais para definição de metodologia e procedimento para ressarcer o consumidor da perda técnica de energia ocorrida no ramal de ligação para os casos em que há medição externa, aprimorando assim a resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010, e o módulo 7 do Prodiste. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu para instaurar audiência pública com duração de 60 dias, que é sempre bom dizer as datas, depois precisa, mas é bom dizer o início e o término. Na modalidade de intercâmbio documental, convistas a obter subsídios e informações adicionais para definição da metodologia e procedimentos para ressarcir o consumidor da perda técnica de energia ocorrida no ramal de ligação para os casos em que há medição externa, aprimorando assim a resolução normativa 414, de 9 de setembro de 2010, e do módulo 7 do Prodiste. Próximo item. Próximo item. Obrigado.